Donato, eu já te falei que você tem o nome de um cunhado meu, Donato, bom dia. Bom dia a você mesmo, né? É, sim, sim. A coisa mais difícil que tem é que é um Donato, né? A senhora tem a papilha aqui de um cunhado, Donato, olha que legal. We rise like tall buildings As the chemicals, they take us higher The night's young And it's just begun As she puts her hand in fire We wanna chase the night Wanna dance to the light Closed doors from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop As we shout from the top We're gonna, we're gonna be Two hearts running wild Now the morning Is the afternoon We lay awake in bed The night's so loud As the hours pass We're gonna do it all again We wanna chase the night We're gonna, 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 we're gonna Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto